Esta estrada que dá acesso à Cidade de União, aí você vê o comboio da polícia do estado do Piauí em uma operação especial para a Cidade de União. Seis horas da manhã, a polícia e a nossa equipe chegando na Cidade de União. E nesse momento começa aqui a operação, olha só, os policiais já correndo para um lado, para o outro. Olha o Coronel Sá Júnior, comandante do policiamento da capital também, está nessa operação. A primeira casa, é essa casa aqui, olha, é a primeira casa a ser abordada pela polícia. A polícia aqui já tem choro aqui, a gente percebe já choro. O primo manda de busca de procurar armas e drogas. Bem, então vamos começar a procura, vai ser compartilhada aí os quartos, para a Força Nacional estar nos ajudando. E vamos ver o que a gente vai encontrar aqui dentro. Atenção de babal, ó. Mais uma residência aqui sendo vasculhada pela polícia. Esta casa aqui, olha, ela está sendo também, nesse momento, sendo verificada. Aqui é uma ponta de cigarro. Eu conversei com um policial que não quer se identificar. Ele disse, Tony, aí com certeza é um cigarro da velha, de amba, ou seja, de maconha, olha aí. Delegado, está aí, esse aí é o... É o Mielson, né? Ele é investigado aqui na cidade, por tráfico de drogas. Hoje foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão e a prisão temporária dele, que foi decretada em razão dos fatos expostos pela delegada. Na casa dele foi encontrada uma quantia grande em dinheiro, né? Cerca de 4 mil reais. Ele está tentando justificar a procedência desses valores, né? E a gente vai tentar ver se as informações dele batem. Agora é um valor alto, né, para ele guardar em casa. E é compatível com as informações que a gente vem recebendo, né? O objetivo nosso é exatamente isso, né? Desarticular. Embora não tenha sido aprendida ainda a droga com ele, mas o dinheiro pode caracterizar o lucro, a movimentação financeira dele com relação ao tráfico aqui em União. A avaliação é positiva. O simples fato da Polícia Civil, Polícia Militar, Força Nacional estar comparecendo na Cidade de União durante os festejos e fazendo cumprimento de mandado de busca de pessoas suspeitas por tráfico, por homicídio, por roubo, já a avaliação já é positiva.